Olá e a paz do Senhor Jesus, meu querido irmão e minha querida irmã, vamos fazer a nossa oração? Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, seja bendito para todos sempre, meu Pai. Tenha misericórdia e compaixão de nós e de nossas famílias, Senhor. Perdoa as nossas falhas, os nossos erros e nos dê um coração e um espírito novo, disposto a te obedecer. Meu Deus, converte-nos cada dia mais a Tua Palavra, meu Pai. Queremos Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelos livramentos, pela comida em nossa mesa, por estarmos vivos. Oh, meu Pai, são tantas coisas que nós temos para Te render graças, mas Te agradecemos principalmente, Senhor, pelo fato do Senhor ter entregue o Seu próprio Filho, amado, para morrer pelos nossos pecados, para que pudéssemos ter a oportunidade da salvação eterna. Porque todos nós estávamos condenados a ir para o lago de fogo, mas o Senhor deu a todos que creem na Sua Palavra e Te obedecem a bênção de alcançar a salvação da alma. Oh, meu Pai, não temos palavras para Te agradecer. O Senhor é maravilhoso. A Tua Palavra diz que no dia da adversidade, o Senhor nos guardaria protegidos em Sua habitação. No Seu tabernáculo, o Senhor nos esconderia. Então, meu Pai, preserva as nossas vidas e nos livra de todas as nossas angústias e aflições. Seja um escudo protetor sobre nós, sobre nossa família e sobre o Teu povo, Senhor. Satanás tem criado situações na tentativa de nos abater, de nos paralisar. Nos guarda, nos protege com a Tua mão poderosa. Oh, Senhor, venha com as Tuas infinitas misericórdias sobre nós, porque também está escrito que as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, Senhor. Aleluia! Glórias e glórias a Ti, Senhor. Envia os Teus anjos nesse momento para curar todo aquele que se encontra no leito de hospital. Cura, Senhor, do câncer, da AIDS, dos problemas cardíacos, renais, pulmonares. Cura o Teu povo, Senhor, de todas essas pestes que têm assolado o mundo, meu Deus. Tenha misericórdia e opera milagres para que o Seu nome seja glorificado, meu Pai. Oh, Senhor, abre portas para o desempregado, para aquele que não sabe como vai sustentar a Sua família diante da situação em que ele se encontra, Senhor. Restaura o lar dessa pessoa que se encontra no pé de guerra, meu Deus. Deus, faz a Tua obra e tranquiliza o coração e a mente do Teu povo com a paz que excede todo entendimento, Senhor. Oh, meu Pai, graças te damos pela resposta dessa oração, meu Pai. E declaramos a vitória e a bênção do Senhor que enriquece e que não traz dores sobre nós, nossas famílias e sobre o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Glórias a Deus. Meu querido irmão e irmã, toma posse dessa oração e que você e toda a sua casa sejam cobertos pelo poderoso sangue de Jesus, de Nazaré. Se você gostou desse conteúdo, já deixa aí o seu like e se inscreva no meu canal, tá bom? Sou o Marcelo Oliveira e esse é o canal Guarne Instrução e Vive. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe e te guarde no nome poderoso do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.